Oi galera, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês uma tag muito conhecida pelos apaixonados por perfume que é a tag louca por perfume e eu quero trazer hoje pra vocês essa tag que eu achei da hora e nada como a louca aqui por perfume pra fazer essa tag então vamos lá? Bom, eu vou olhando aqui no meu celular e as perguntas eu vou respondendo pra vocês, ok? Primeira pergunta é Quantos perfumes você tem? Bom, na verdade eu tenho 19 perfumes 19, mas os que estão pra chegar aí Ai gente, assim, sou muito apaixonada por perfume e eu não sou colecionadora são perfumes que eu realmente uso, uso tipo assim, eu acordo de manhã, passo perfume de tarde passo perfume é, toma banho, passo perfume, vou dormir, passo perfume então assim, eu realmente uso esses perfumes e assim, eu amo, sou alucinada, apaixonada então, por isso os 19 perfumes não é que isso justifica, meu marido fala Pra que essa do perfume? Eu falo, amor, eu necessito Ah, fala a verdade, nada que uma mulher cheirosa, né? Então, amo perfume, então eu tenho 19 perfumes Qual o seu perfume mais caro? Bom, o meu perfume mais caro é esse daqui que eu vou mostrar pra vocês que é o Lady Lily Ele é muito lindo, lindo, lindo Esse é um dos meus perfumes mais caros que eu tenho Eu paguei, em seu nome, foi 179 reais Então pra mim foi tipo caro Mas, ai gente, falar a verdade Quem tem o Lady, sabe que ele é maravilhoso Eu vou procurar fazer uns vídeos de resenhas de cada perfume pra vocês Espero que vocês gostem, viu? Porque isso tem me ajudado muito nas minhas escolhas Sempre quando eu vou escolher um perfume eu procuro na internet Então eu acho que isso ajuda muito Bom, vamos para a terceira pergunta que é Qual o seu perfume mais barato? Bom, no momento, o perfume mais barato que eu tenho é esse aqui, o do Puro Sedução Sedução Puro Sedução Ele é... eu comprei ele numa farmácia Ele é um Cuba Maravilhoso Eu paguei exatamente 20 reais nele O cheiro dele é muito bom Muito bom mesmo Já usei bastante Até ele estar mais ou menos aqui E esse foi o barato... o barato Esse foi o perfume mais barato que eu tenho no momento É esse de 20 reais A quarta pergunta é... Pergura Ai, gente, eu nunca vou perder o costume disso Ai A próxima pergunta é Um cheiro para o verão Bom, um perfume que lembra o verão Sol, praia Ai, pra mim, de verdade Um perfume assim que, tipo, eu passo e lembro o verão Tanto que no inverno eu não uso praticamente É o Florata em Rosé da Boticário Ele é bem floral Bem floral mesmo, assim Então, eu praticamente não consigo usar ele no inverno Dá, dá pra você usar Mas pra mim ele é verão Eu sinto o cheiro dele Sinto o cheiro de verão Então, assim, esse eu usaria no verão O Florata em Rosé Ele é muito cheiroso, maravilhoso Então, pensou em verão, perfume? Eu penso nele Claro que você pode usar também É... no inverno Mas, assim, pra mim ele tem cara de verão Então Próxima pergunta é A quinta Um cheiro para o inverno Ai, um perfume que me lembra o inverno, gente Um perfume que me lembra o inverno É esse novo que eu comprei Da linha da Boticário também Intense, gente, esse cheiro Não, vocês não fazem ideia Ele lembra Ele lembra uma mulher Eu imagino uma mulher Sabe, de bota Casaco Um cachecol Ai E esse perfume É o inverno Com certeza É um perfume que Meu, pra usar no inverno Ele é muito maravilhoso Maravilhoso Então, perfume que lembra o inverno Que eu estou usando muito É o linha Intense E esse perfume é maravilhoso Eu vou procurar fazer uma resenha dele também Porque vale super a pena Gente, vocês gostam de perfume marcante Fatal Esse da linha Intense Vamos ver a próxima pergunta Que é a sexta Um perfume para arrasar Ai, gente Um perfume para arrasar com certeza Esse perfume que eu vou mostrar para vocês Não Tipo, eu passo ele O povo já pergunta Que perfume esse você está usando Ou quem já conhece Já pega e fala assim Esse que você está usando É o tal, tal É Que é o Coffee da Boticário Gente, esse perfume Ai Ele está até acabando Meu bichinho Eu estou Ai, gente Que o nome é Né Porque ele é Divo demais Ele é muito bom É um perfume assim Que eu não abro mão dele É um perfume que eu sempre vou ter Acabou, comprou Acabou, comprou Esse daqui Ai, gente Estou simplesmente apaixonada por ele É o Coffee Com certeza É um perfume para arrasar 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 Onde você for O pessoal vai perguntar Com certeza Porque esse arrasa mesmo Muito bom Muito bom Eu Ai, estou super apaixonada por ele também Procuro fazer uma resenha dele De todos esses E tem outros também Que eu quero procurar Fazer uma resenha Porque vai ajudar vocês Em compras Ou você é homem Que está assistindo Que quer comprar algo Para seu esposo Para sua namorada Então assim Vai te ajudar E muito Porque as meninas vão amar Próxima pergunta Melhor embalagem Ah, gente Para mim Até agora Até então Um perfume que tem Uma embalagem melhor Assim É mais linda De todas Que A René Chique Quando acabou o perfume A gente não tem coragem De jogar fora não Porque É um lili, gente Não Fala sério Esse perfume A embalagem dele Parece aqueles Perfumes chiques Sabe Aqueles perfumes De rica De Ai Sei lá É maravilhosa A embalagem mais linda A Boticário Está de parabéns Fez uma embalagem Maravilhosa Eu acho que é assim, gente Mulher é um bicho terrível Pode não ser cheirosa Mas se tiver embalagem bonita Ela compra Principalmente quem é apaixonada Por perfume Então assim Vocês Vendedores E fabricantes De perfume Caprichem na embalagem Eu tenho certeza Vocês vão vender E muito Porque A mulher é sinceridade Fala a verdade, meninas A gente vai pela embalagem Então Esse lili Além de lindo Maravilhoso Ele é super cheiroso Ai Maravilhoso Sem palavras Qual o seu perfume preferido? Gente Meu perfume preferido Preferido São tantos Mas assim É um também Que tipo Eu não abro mão dele Eu sempre tenho ele comigo Sempre, sempre, sempre Sempre mesmo Acabou Eu comprei Acabou Eu comprei E é um maravilhoso E é da Avon Gente Ai O Morena Flor Fala sério Esse perfume Vocês não fazem ideia Quem conhece Sabe do que eu tô falando Claro que perfume É uma coisa muito pessoal Tem gente Que pode não gostar Desse cheiro Mas Ai gente Esse também é um cheiro Assim Indico pra vocês Pro Pro inverno Ele também me lembra Muito O inverno Muito Ai Ele é muito Maravilhoso Muito Maravilhoso Mesmo Posso te dizer Mas eu ganhei um perfume Assim Ele é gostoso Ele é bom Entendeu Não que ele seja ruim Mas ele Assim gente Quem conhece Eu amo perfume doce Se quer me agradar Me dá perfume doce Eu sou apaixonada Por perfume doce E um pouco Assim Como que eu posso dizer Puxado por fruta Pouca coisa Desaladeirado Citro que eu não gosto Eu não sou muito chegada Não Mas Gente Esse perfume Meu marido comprou Que é o Nativa Spa Águas de Pitaia Ele é um Butter Splash E Assim Eu gostei dele Ele é bom Mas ele Muito Muito Extremamente Doce É muito doce É demais Então assim Eu uso ele mais Assim Depois que eu tomo um banho Aí eu passo ele Ou Na hora que eu for dormir Porque ele é bem doce Sabe Então assim De todos os que eu tenho É o que eu menos gosto É esse Nativa Spa Águas de Pitaia Tá Quem gosta de perfume Muito 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 Doce Você vai amar Esse daqui Porém Eu gostei Mas Achei bem doce Até demais Gente Eu sou apaixonada Por perfume doce E esse é muito 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 doce Mesmo Extremamente Acho que é quase açúcar Ele é puro Mas É o que eu menos gosto Mas Eu uso ele Eu gosto Qual perfume Está no seu top List Bom gente O perfume Assim que eu quero Que eu siga Estou apaixonada Que eu preciso ter Mas é tanto Vídeo É tão caro Ai senhor Mas Eu quero Muito Zadore Gente Esse perfume Assim Eu quero Demais Zadore E Estou no top list Quem sabe Um dia Terei ele Um dia Quem sabe Mas esse é um perfume Assim que Que assim Que Nossa Eu preciso ter É o Zadore É o Zadore Ele é top Ele é A embalagem dele É linda O cheiro dele É maravilhoso E assim Eu vejo muita resenha Das meninas Falando desse perfume Que ele Ele é maravilhoso Compra É maravilhoso Acho que a melhor coisa do mundo É uma mulher perfumada Fala a verdade Né gente Mulher perfumada É Top Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Clique em gostei Aqui embaixo Pra mim Que isso me ajuda Muito 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 Se você não é inscrito No meu canal E gostou Se inscreve aqui No canal também Compartilha com suas amigas Um super beijo Pra você Deus abençoe Você e sua família Beijinho E até a próxima Tchau Tchau